Fala rapaziada, beleza? Bom bem aqui, estarem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo vídeo de H.R.Polto Sim galera, vocês curtiram pra caramba o último vídeo, né? Mano, eu fiquei muito feliz, foi um jogo que eu nunca tinha trazido aqui pro canal Vocês curtiram pra caramba, velho, pra caramba Então, eu estou me trazendo de novo pra vocês aqui, beleza? Se vocês estiverem gostando pessoal, deixem aí nos comentários e tudo mais Se vocês estiverem gostando e quiserem, como falar, convidados Eu não sei, tipo, eu sei, alguns youtubers só que trazem esse jogo pra vocês, né? Eu posso chamar se vocês quiserem, então se vocês quiserem, deixem nos comentários, beleza? Então, vamos jogar, bom, vamos dar um nome aqui pra gente Vou colocar me come, hum, gostoso Bom, pra quem não sabe o que a gente é uma bactéria aqui A gente tem que fugir disso aqui Eu ia gravar com webcam galera, mas eu estou muito, muito acabado Eu nem dormi hoje, pessoal, meu Deus do céu Então, o próximo eu prometo que eu trago com o webcam Caraca, os caras estão gigantes já, mano Os caras estão gigantes aqui no rolezinho, velho Cê é louco, cachoeira Cê é louco E os caras falaram que eu não precisava ficar clicando Igual retardado, igual eu estava fazendo, né? Ah, eu entendi isso daí, pessoal, beleza? Beleza, eu entendi Então, vamos lá Vamos com o dogão Olha o dogão gigante Olha o dogão gigante Beleza, vamos comer aqui Come, 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 come Toma sem bola Toma sem bola Espero que o seu mãe tenha Nossa senhora, que filha da mãe Tá, vamos, 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 vamos A gente tem que ficar grandão, galera A gente tem que ficar monstruoso, velho Monstruoso Olha o game, sai o game, sai o game, sai o game Olê Ronaldinho Olha o R10 Sai do agão Sai do agão Caraca Calma, galera Calma Caraca, velho Tá tenso daqui, hein, velho Tá muito tenso Calma Aqui Muita calma, olha só Olha o R10 Olha o R10 Caraca, os caras estão gigantes já, velho Pelo amor de Deus E no vídeo de ontem, galera Muita gente ficou falando Ai, que eu não posso falar nome de tal youtuber Que eu falei do nome do TheCraft Os caras acham mesmo, tipo, que eu sou obrigado com eles Que eu odeio Não, cara Tipo, eu, tipo, nada a ver, tá ligado, galera Nada a ver mesmo, velho Nada a ver, velho Então, tipo, tem gente que viaja, tá ligado Esse negócio, então, mano Muita gente fala muita merda sem saber, tá ligado Olha o que eu comi, 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 comi Comi, comi Vem Nossa senhora Eu quase comi a terra Quase comi a terra Calma A gente tem que ficar grande, galera Ó, Turquia, o Turquia tá grande Me ajuda, BR Me ajuda, BR Não ajuda a ninguém, não Não ajuda a ninguém, não Na rua não tem Jimmy Na rua não tem Jimmy, não Na rua não tem Jimmy, beleza Calma Ô, Lopes Já Ai, não, 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 não Jimmy, 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 Jimmy Não, 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 não Calma Caraca, os caras estão gigantescos Gigantesco, velho Gigantesco Tá, vamos tentar ficar um pouco maior Aqui, né Que, pelo amor de Deus, velho Ô, Dogão Ô, Dogão Ô, Dogão Sai, Dogão Sai, Dogão Sai, Dogão Caraca, sai, Dogão Sai, Dogão Sai de mim Sai de mim Sai, Carinha Sai, Carinha Sai, Carinha Ó, ó Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Calma, vambora Vambora, vambora Vambora Os caras estão grandes Os caras estão grandes Os caras estão monstruosos Calma Vamos comer um pouquinho Aqui de coisa Calma, ô Dogão O Dogão Calma Tô com medo Tô com medo, galera Tô com medo Aqui Calma, o RD2 ali Cara, tá ali Calma O Dogão Vou comer tudo O Dogão Vou comer tudo O Dogão Já vem, já vem Tô monstrão Tô monstrão Não, 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 não Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filho da mãe, mano Tá Vou pôr esse nome aqui Vai Filho da mãe, mano Filha da mãe, mano Nossa, que des... Nossa senhora Eu não tô feliz não, velho Eu não tô feliz, galera Na moral Eu não tô feliz Na moral, velho Eu achei que eu ia sair ganhando ali Comendo todo mundo Não, 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 não Dime, dime Sai ganhando ali Mas não Quem se ferrou Fui eu Para de me comer Vem, vou te comer Ai, cara Que delícia Ai, cara Que delícia Como Como é sua mãe? Como é sua mãe De perna aberta Na esquina Caraca, velho Por que, mano? Por que? Nossa, que ódio que eu tenho de vocês, cara Nossa senhora, mano É difícil fazer É... Nossa, mano Que ódio, velho Esse jogo é muito legal Ixi, mohou Mohou Mohou, mohou, mohou Calma, calma, calma Ah Eu desisto Eu desisto Mas é isso aí, pessoal Eu fiquei meio bravo hoje Mas eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui O like favorito Embaixo Que é super importante Para o vídeo E para o canal Já tivemos dois vídeos No canal hoje E vamos ter um terceiro Agora à noite Então confiram aqui no canal Que tá muito legal Então é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos tentar chegar aí Aos 3 mil likes Por ser um jogo diferente E tudo mais Mais ou menos Tá ligado Então eu conto com vocês aí Galera aí embaixo Com o like favorito Beleza E é nóis Um beijo para vocês Um abraço E até mais Fui Um beijo para vocês E aí